Está chegando a escola de samba mais real do Brasil Alô Dragões, o mundo te espera E aqui tem, hein, fogo neles Quem é Dragões da Real Bate no peito e diz Vem reviver o meu carnaval Um tempo tão feliz Quem é Dragões da Real Bate no peito e diz Vem reviver o meu carnaval Um tempo tão feliz A saudade, a saudade bater Sobrando a poeira da memória Me lembro bem Da máquina escrevendo a minha história Fiz juras, fiz juras de amor Mandei um alô Esperando o teu convite pra dançar À noite À noite eu e você Ao som de um CD Jogado aos teus pés O tempo não para Marcando a geração Um show de produção No videoclipe da canção Vem cá, vem cá Com a imaginação Sorriso no rosto Brinquedo na mão É a turma do sítio no maior astral Com quem? Com a rainha em sua nave espacial Vem cá, vem cá Com a imaginação Sorriso no rosto Brinquedo na mão É a turma do sítio no maior astral Com a rainha em sua nave espacial Nas cores Nas cores da TV Me encantei No videocassete gravei Sucesso Sucesso nas telas Entraram em cena No escurinho do cinema A turma é bom A turma é bom Recordar Meus trabalhadas Deus entra no ar Sou noveleiro assumido E não posso negar Vai passar Nessa avenida um samba popular É a voz, meu amor Museu de grandes novidades Pra te emocionar Quem é dragão Mostra real Bate no peito Vem reviver No meu carnaval Um tempo tão feliz Ora quem é dragão Mostra real Bate no peito E diz Presidente Tomate Vem reviver No meu carnaval Um tempo tão feliz A saudade A saudade bateu A outra coisa Soprando a poeira da memória Me lembro Me lembro bem Da máquina Escrevendo a minha história Hoje jura Fiz jura de amor Mandei um alô Esperando o teu convite Pra dançar A noite eu e você Eu sou de um CD Jogar aos teus pés O tempo Carnavalesca roça magalhães Marcando a geração Um show de produção No videoclipe Caí em sua nave espacial Foi nas cores Nas cores da TV Me encantei E no vídeo No vídeo Cassete gravei Sucesso nas telas Sucesso nas telas No escurinho do cinema É como é bom Ah, como é bom Recordar Me atrapalhadas Teu zebra no ar Eu sou Sou noveleiro assumido E não posso negar Mas vai passar Vai passar Vai passar Nessa avenida um samba popular Bem popular Museu de grandes novidades Pra quê? Pra te emocionar Para quem é dragão A voz da real Bate no peito e diz Vem reviver Salve meus carnaval No meu carnaval Um tempo tão feliz Quem é dragão A voz da real Ou você Bate no peito e diz Vem reviver No meu carnaval Um tempo tão feliz A saudade A saudade bater Alô comunidade Um beijo no coração